Olá, boa tarde. Uma feira onde o objetivo não era comprar nem fazer dívidas. Ao contrário da maioria delas, essa facilitou a regularização de dívidas e ofereceu palestras, minicursos e seminário sobre os direitos do consumidor. Assim, foi a segunda edição da Feira do Nome Limpo, realizada pelo Procon, no Centro de Convenções de Maceió. Há dois dias, sem água nas torneiras de casa, dona Marlí viu na Feira do Nome Limpo a oportunidade de negociar e quitar sua dívida com a casal. Eu estava com a dívida na casal, soube da feira hoje pela manhã e vim, e graças a Deus foi tudo resolvido. O acordo foi bom, a porcentagem foi boa. A exemplo da estudante, milhares de consumidores lotaram o Centro de Convenções em Maceió para regularizar as dívidas e se livrar do SPC e Serasa. Cerca de 30 empresas e prestadoras de serviços participaram da segunda edição da Feira do Nome Limpo. São instituições bancárias, financeiras, lojas de varejo, operadoras de telefonia e faculdades que querem firmar um acordo com o consumidor endividado. O PROCON teve um trabalho de sensibilização com mais de 30 empresas que estão aqui com profissionais com autonomia para ter uma maior margem de negociação, tudo com o intermédio de um mediador do PROCON que está aqui para analisar cada acordo e assim trazer de volta essa dignidade e a cidadania dessa pessoa endividada. Segundo o PROCON, 6 mil pessoas participaram da Feira do Nome Limpo. Cerca de 80% dos casos devem ser solucionados na ação. Conflitos que provavelmente só seriam resolvidos através de um processo judicial. Nós sabemos que de um lado nós temos o consumidor que aqui está, que quer pagar a sua dívida do outro lado nós temos a empresa que quer receber. Então, tendo um bom acordo, que é aquele acordo que é bom para os dois lados a gente acredita que tem índice elevado, cerca de 80% de acordo nesse sentido para que as pessoas realmente saiam daqui com uma situação diferente da que chegaram. Essa juíza avalia que ações como esta propiciam a solução de conflitos a partir da conciliação e evitam a necessidade de um litígio. Isso vem justamente para atender a um dos anseios do poder judiciário que é a conciliação. O judiciário sempre prima pela conciliação. E como nessa feira a questão é resolvida administrativamente, é também uma forma de conciliar. Concilia-se as partes e evitam a demanda judicial. Isso é muito positivo. E ficam para cá somente aquelas demandas que de forma alguma são possíveis de ser resolvidas. Ou por questões técnicas, ou por questões operacionais, ou às vezes também por questões muito pessoais das partes. Na ação, os consumidores também assistiram e participaram de palestras e cursos para aprender a organizar a vida financeira. E aí Obrigado.